Música Saímos de Caio Santa Maria e chegamos aqui em Varadeiro, que já é muito conhecido dos brasileiros. E vamos nos hospedar no Meliá Lás América. Acompanhe com a gente. Música Nós vamos conversar com o homem número um do Caribe, Roberto Silva, o homem da Sanchate. Roberto, com a saída de Fidel agora, qual a importância desse evento para o turismo no Brasil e em Cuba? Veja, hoje vocês, a TV Brasil Travel News, é a primeira a visitar Cuba após a reunião do partido, que foi no último dia 19 de abril. Essa nova área de Cuba seria o que nós dizemos para o turismo. Seria já um tipo de uma revolução dentro do Caribe. Como Cuba é a maior ilha do Caribe, com mais de 13 milhões de habitantes, eles estão revolucionando agora o que é o trabalho para os turistas. Vocês podem ver aqui a Praia de Varadeiro ao nosso fundo. Essa Praia de Varadeiro hoje já está recebendo muitos russos, chineses e o Brasil ainda não tem um número significante. Por exemplo, no ano de 2010, o Brasil exportou, podemos colocar assim, Paulo, exportou para Cuba uma média de 13 mil brasileiros. Isso é muito pouco quando se compara com outras ilhas do Caribe. É, a Dominicana, a Aruba, são ilhas que são conhecidas pelo Brasil, mas não tem um carisma que Cuba tem com relação ao Brasil. Eu acho que falta um trabalho mais afetivo do governo de Cuba, porque no Brasil hoje, quando se fala em Cuba, é sanchar. Você que vem fazendo esse trabalho, Roberto, que eu conheço, que eu vim no voo inaugural da VASP há 20 e poucos anos atrás, e você vive batendo na tecla que Cuba é o número um do Caribe. Com certeza, nós batemos na tecla que nós somos a número um, sim, de Cuba. A gente transporta uma média de 3 mil, 4 mil turistas por ano. E hoje, o que nós informamos, o que nós passamos de informação para o governo cubano, que enquanto no Brasil nós temos na mídia diretamente Cancún, México, com investimento de mais de 2 milhões de dólares por ano, República Dominicana com investimento de mais de 1 milhão e meio de dólares, Isso representa para Cuba uma concorrência muito desleal. Nós falamos como turoperador, porque Cuba, infelizmente, não vê o Brasil ainda como um país potencial. Cuba está investindo na Rússia, está investindo na China, mas hoje nós não temos no Brasil o escritório de turismo de Cuba. Nós não temos alguém que nós reportamos diretamente para podermos fazer alguma campanha com a revista Brasil Travel News, com a ateliê Brasil Travel News e com outros veículos, para que a gente esteja na mídia, para mostrar isso que nós estamos vendo ao fundo aqui, o que é Varadeiro. Varadeiro, se concorrer com Cancún, com a República Dominicana, com todo esse investimento, é diferenciado. Porque fora a praia maravilhosa que nós temos ao fundo, nós temos uma história ainda. Nós temos um país que tem uma história, uma revolução que dura 51 anos. E isso não vai mudar, gente, porque o cubano, como vocês tiveram a oportunidade de ver, durante a sua viagem agora, a vários pontos da ilha, ele está satisfeito com a situação assim, lógico. Querem mudança como qualquer outro quer mudança. O brasileiro quer mudança, o dominicano quer mudança, o mexicano quer mudança. Eles também querem mudança, mas isso da forma que está, está caminhando. Hoje precisamos, sim, que o governo nos apoie no Brasil, para que nós, sim, temos potencial. A nossa economia é superaquecida. Hoje, nós teríamos potencial de trazer mais de 30 mil turistas a Cuba, com certeza, Paulo. O que nós estamos vendo ao fundo, eu não preciso falar mais de Cuba com essa imagem que nós temos ao fundo. Realmente, é um número insignificante de 13 mil brasileiros ao ano. Se você vem a Cuba e ver o que a gente está vendo aqui, que durante algumas semanas vocês vão estar vendo o que a gente está mostrando de Cuba, porque Cuba não é só praia e mar, sol. Ela tem também uma cidade histórica, uma cidade antiga, como Havana, que tem prédios da estilo Bela Época. É uma coisa sensacional, que os arquitetos vêm aqui e ficam realmente babando por toda essa cidade linda e maravilhosa, não é, Paulo? Com certeza, como nós estamos falando até então da Praia de Maradeiro, da Praia de Maradeiro, não, Cuba tem esse diferencial. Nós temos Havana, que é toda tombada pela humanidade, pelo homem. Nós temos hoje lá um trabalho sendo realizado, que é um trabalho super diferenciado, Paulo. Nós temos uma empresa cubana que chama Havanex, que quer administrar ela, é um historiador da cidade, chama Eusebio Leal. Então, nós temos hoje alguns hotéis que já estão restaurados, não é reformado, tem uma diferença muito grande, porque a restauração às vezes demora de 5 a 6 anos. Então, tem o Hotel Farrio, tem vários hotéis, o Hotel Santa Isabel, esses apartamentos com 20, 30 apartamentos, provavelmente de 800 a 900 dólares. Então, isso é uma outra coisa que nós vamos desenvolver no Brasil agora, que nós vamos mostrar a autêntica Cuba. Seriam programas mostrando essa parte de Havana Velha, que é toda tombada pela humanidade, e mostrando esse tipo de alojamento. Não esses novos que nós estamos aqui hoje, no Belhar, Lá da América do Maradê. Mas o que está sendo restaurado em Cuba? Aquela pessoa da nossa idade, vamos dizer, 50, 52 anos, que vem a Cuba, que quer ver aquela história, vai ver agora. Com esses pacotes que a Cechat vai lançar no Brasil, o que é autêntica Cuba? Autêntica Cuba você vai ter o transporte de carros da época, você vai estar hospedado em hotéis, lógico, hotéis exclusivos, como dizemos hoje na nossa linha de turismo, hotéis boutique, que vale até 800 dólares uma diária. Mas é uma coisa de felicidade, que você vai ver, é isso. Então, hoje, como Cuba, o problema é que nós não temos escritórios de representação no Brasil. Não temos um investimento direto para concorrer com os grandes que já estão investindo. Nós, como todo operador, gostamos do destino. Estamos aqui há mais de 23 anos, como você mencionou. Estamos buscando oferecer ao brasileiro uma coisa diferenciada em Cuba, que vai ser os pacotes Autêntica Cuba. Já no próximo mês, dá para o dia 10 ou 15, aproveitando os lançamentos da Companhia Aérea Copa, que começam a voar de Porto Alegre e Brasília. Esses lançamentos nós vamos fazer simultaneamente Brasília e Porto Alegre. Inclusive, em Porto Alegre, nós já temos a data, dia 9 de 6, nós estaremos em Porto Alegre para lançar o programa Autêntica Cuba. Para nos diferenciarmos do que é Caribe. Praia do Caribe, senhores, temos sim. Até no Brasil, melhores. Com certeza. Mas olha, se você quer vir a Cuba desfrutar dessa ilha maravilhosa, você tem que procurar... A Sanxat Tudo, em São Paulo, com nossa redistribuição no Brasil inteiro. E o nosso telefone aqui embaixo. Aguardo vocês. Bem-vindos. Olha, e se você quiser desfrutar dessa ilha maravilhosa, procura a Sanxat. A gente vai estar sempre aqui mostrando o melhor pra vocês. Obrigado, Roberto. Obrigado, Paulo. Obrigado, telespectadores. Que é por isso que me chamas, para a gente do Cerro, Santa Fe, Mariano, Chilito, Dice. Que é por isso que me chamas. Tem gente que viaja o mundo sem nem parar pra olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar. Um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem pra mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP. De braços abertos. Você poderia ter apenas um motivo para se hospedar no Hotel Intercontinental. A sua excelente localização. Mas na vida, entre outras coisas, é indispensável o conforto, espaço, infraestrutura para realizar negócios e lazer. A combinação perfeita entre localização e serviços excelentes, com o toque do sabor de uma cozinha de cardápio variado. Hotel Intercontinental. Faça já sua reserva pelo telefone 11-3179-2600 ou pelo site www.intercontinental.com barra São Paulo. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é só o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. E...